Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Como sempre, quero agradecer a todas as pessoas que estão inscritas aqui. E se você é novo e gostar do vídeo, gostaria muito que você se inscrevesse. Bem, o governo do Japão, através do seu novo ministro, eles acabam de anunciar que daqui 15 anos, aproximadamente, eles querem abolir completamente todos os carros movidos a gasolina. Bom, dessa forma, a Toyota, por exemplo, ele já expressou uma grande preocupação sobre esse tempo que o governo japonês tem dito para que possa implementar isso, porque o Japão, como alguns sabem, são grandes exportadores de carro. Então, dessa maneira, a empresa vai ter que fazer um investimento bem elevado e 15 anos parece que é muito tempo, mas para uma indústria requer um grande movimento para poder se adaptar a esse novo modelo que o governo japonês quer implantar. Bem, o governo japonês também já havia dito que vai incentivar a diminuição dos custos das baterias dos carros e, dessa forma, todas as indústrias, não somente a Toyota, mas todas, praticamente, as montadoras japonesas vão ter que passar por uma completa reformulação de todos os seus negócios, bem como esse setor das autopeças, por exemplo, muitas delas vão ter que se adaptar à nova realidade. Então, dessa maneira, tanto o governo como as empresas automobilísticas japonesas passaram por uma grande transformação que, nessa transição, poder passar somente dos combustíveis à gasolina para os setores elétricos elétricos e híbridos e os mesmos movidos a hidrogênios, que são os grandes novas tecnologias, então, eles terão que se adaptar a esse novo sistema que o governo japonês tem tentado mudar. Bem como a Europa, mais os Estados Unidos também, mais nesse setor que eu vou deixar por um outro vídeo para poder explicar melhor sobre isso. Bem, para as montadoras, elas terão que fazer, apesar dos investimentos, que são vultuosos e, como o Japão é um grande exportador, eles vão ter que fazer duas linhas de montagem para esses veículos, uma vez que para atingir essa transição leva bastante tempo e manter dois tipos de veículos com propulsões diferentes requer duas linhas de montagem. Essa maneira que estou dizendo para você é somente uma maneira superficial, uma vez que para ter dois tipos de veículos diferentes eles terão que ter duas linhas de montagem para esse tipo de veículos, até que o comércio exterior possa absorver e também implantar nos seus países as infraestruturas que são necessárias para esse tipo de veículos. Apesar disso, a gente vê que existe essa tendência e agora não vai parar porque muitos países europeus já querem um prazo curto também, assim como o Japão, agora com os Estados Unidos também tentando, com um novo presidente, seguir um novo caminho através dessas energias. Bem, se você gostou do vídeo, gostaria muito que você se inscrevesse, ok? Deixa seu like e se inscreva no canal, ok? Muito obrigado! Tchau!